Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aí começando mais um vídeo, canal Aventura Sem Fim Pessoal, estou aqui no Walmart, vou ali mostrar para vocês o preço dos eletrodomésticos e eletrônicos hoje Mas antes disso, vamos conversar aí um pouquinho gente, antes de eu entrar no mercado Eu estou meio sumido aí nos vídeos aí com vocês Mas o que eu quero deixar claro aqui pessoal, para quem assistiu a live aí Quem não assistiu tem uma live aí eu fazendo delivery, eu sei que é uma live meio compridinha Mas nessa live eu andei falando várias vezes qual o motivo que eu não estava colocando vídeo gente Foi uma semana corrida para mim, foi uma semana corrida mesmo E assim, eu estou me mudando gente, eu estou indo para uma casa Uma outra casa para ter mais conforto, mais privacidade na verdade Uma casa que não mora em mulher gente Não é por nada, eu tenho amizade com a esposa do Everaldo e tudo Mas fica chato, o Everaldo viaja durante a semana inteira E a gente fica aí na casa dele com a esposa dele Então eu estou saindo, o Ari está saindo também Vamos deixar o casal na privacidade deles e nós na nossa privacidade gente Uma das coisas, a vez a gente está dormindo, eu durmo de cueca gente no meu quarto Aí quer ir no banheiro, quer usar o banheiro Tem que ficar botando roupa para ir no banheiro, quer só atravessar o corredor Porque tem uma mulher dentro de casa E se a gente mora só em homem, numa casa, é diferente Quando eu vim morar ali, essa casa era só para homens E ocorreu que ele voltou, ainda bem que eles se gostam né E assim, não estava nos planos, tem uma mulher dentro de casa Mas o Everaldo acabou voltando com a esposa Então a gente decidiu, eu e o Ari A gente está alugando um apartamento aí para nós, dois quartos Então foi uma semana corrida atrás de documento Porque tanto os documentos dele, quanto os meus documentos Também tem que apresentar a renda dele, quanto a minha renda aqui Foi botado renda de YouTube, renda do que eu faço no delivery Foi apresentado tudo nos últimos meses lá É como se fosse uma imobiliária, gente Não sei como é que fala ali É uma agência no próprio condomínio, né Então a gente está esperando, eu acho que hoje ou amanhã libera lá A gente já pagou um sinal, gente Saiu 125 para mim, 125 para o Ari Para passar o cadastro Segundo ele, se não for aprovado esse cadastro Que é para ficar pronto hoje Eles devolvem esse dinheiro, mas a gente acha que ninguém devolve nada Mas eu acho que o cadastro vai dar certo sim Porque eles já mandaram um e-mail para mim aqui Ontem de manhã Que eu podia já baixar o aplicativo do condomínio E isso foi num dia depois de a gente ter apresentado os documentos lá Então eu acho que já vai estar liberado sim Ficaram de ligar para nós hoje ou amanhã Passando se vai estar liberado o apartamento certinho Se aprovou o cadastro, né E é para a gente se mudar no dia 10, gente A gente colocou que a gente se muda dia 10 Ah, Fernando, para quem está indo morar? Os gastos não vai ser maiores? Gente, nós estamos alugando um apartamento É na Zona Sul, uma área mais pobre aqui de Dallas Uma área mais perigosa também, tá Deixando bem claro, vai ser uma área mais perigosa Não vai ter o mesmo Deixar um celular em cima do banco do carro Essas coisas não vai ter Pode ser roubado sim Mas é uma área muito mais barata, gente A gente está alugando um apartamento lá por 1.300 e pouquinho Já tudo incluso, gente, gás, água e... Só a internet que a gente vai ter que botar Mas gás, água e energia, tudo incluso Então a gente não vai ter... Vai gastar 700 cada um de despesa com aluguel Ali no Everaldo era esse mesmo valor 700 cada um Então não mudou nada O que mudou vai ser uma casa com menos pessoas Por quê? Nós vamos ter a nossa privacidade E outra, eu quero abrir o canal de culinária Todo mundo sabe É um canal paralelo a esse, um outro canal Que não vai mostrar delivery Não vai mostrar nada Esse outro canal vai mostrar somente receitas E culinária A partir de culinária Posso até mostrar preços de mercado, de comida Mas... Pra isso eu tenho que ter uma cozinha Uma cozinha pra botar as câmeras em lugares estratégicos Que esteja menos pessoas em movimento dentro de casa Então como o Ari viaja a semana inteira, gente Ele só fica um ou dois dias em casa por semana Vai ser o ideal Vai ser um parceiro ideal pra mim no apartamento Não vai me atrapalhar nesse meu outro canal Vou gastar o mesmo valor Seria isso, gente Então vamos lá agora olhar o preço do... Dos eletrodomésticos Tanto que eu já vou precisar Eu já quero olhar de curioso Porque eu vou precisar de... Vamos ver o que vai ter no apartamento Mas um airfryer Uma batedeira Um liquidificador Essas coisas tudo eu vou ter que comprar Isso pro canal Então bora comigo lá olhar os preços Que custa aqui nos Estados Unidos Um eletrodoméstico Já está lançado o curso House Flipping da Jornada USA Você pode estar acessando o link No perfil do Instagram Na página do Facebook E também no canal do YouTube Da Jornada USA Um abraço Te vejo até lá Pessoal, uma cafeteira aqui, ó Uma cafeteira Pra cinco taças de café, né Está custando R$ 9,98 Uma torradeira aí, ó Tem várias cores, ó Torradeira, várias cores Pra torrar o pão É um negócio que quase que o pessoal não usa no Brasil, né Mas aqui nos Estados Unidos é muito bem usado Está na promoção R$ 9,98 também Vamos indo aqui em frente, gente As panelas aqui, pessoal Panelas Jogo com 12 peças, ó 12 peças de panela Panela de cerâmica Aí, ó Tem várias cores também, ó R$ 39,97, gente Pessoal, vamos ver agora o preço de litificador Um litificador desse modelo aqui, ó Está saindo por R$ 22,00, pessoal R$ 22,96, aí Esses aqui estão sem preço, gente Ó, já pega esse outro aqui Mais bonitinho aqui, ó Esse aqui mais bonito Os botões de... Diferente, né Por R$ 32,88 Ó, esse aqui já Ele está sem a tampa, mas ele tem a tampa, gente Provavelmente isso aqui vem junto, ó R$ 49,97 Pessoal, esse aqui, ó Que é um litificador, aí O litificador, né Aí ele vem o acessório para ser processador também Para fazer o shake, né Isso aqui eu acho que para botar dentro do litificador Ou dentro do processador, não sei Esse aqui, ele está custando, gente Esse é modernão, né R$ 129, gente Do you follow, Fernando? Do you want to speak fluently in English? Então já clica aqui no link do site da Rock Academy Cursos de inglês com até 50% de desconto Pessoal, airfryer Essa aqui era o modelo que eu tinha, gente, ó Eu tinha lá em Ulster uma dessa aqui Muito boa Ela é grande aqui embaixo, aqui o espaço, né A gaveta Essa está por R$ 89,00 Aí tem essa aqui, ó Essa outra airfryer Está por R$ 79,00 Aqui eu acho que são fritadeiras Panela elétrica E vamos ter uma outra airfryer aqui, ó Essa aqui é igual que a gente tem lá em casa R$ 69,00 Quer fazer um bolo, gente? Uma batedeira aí, ó Uma batedeira Com a lança de silicone, ó A ponta R$ 29,00 Ela não vem a... A tapo air, gente Ela vem só... Ela vem só a parte da batedeira Esse modelo aqui já está R$ 44,00 Aí tem para vender se querer em separado aqui, ó É de vidro, gente, ó R$ 49,00 Essa outra batedeira já é um modelo mais... Mais profissional, né Está por R$ 299,00 Mas tem essa aqui também, bonitona aí Olha aí que bonitona Essa aqui está por R$ 99,00, gente A cafeteira, gente Daquela de botar cápsula Aquela cafeteirinha de botar cápsula É muito usada aqui nos Estados Unidos Essa aqui é o mesmo modelo que nós temos lá em casa Nós temos essa preta aqui, ó Está na promoção aí R$ 49,00 Pessoal, olha os modelos de forno elétrico para cá Esse é um forno elétrico, ó Esse está por R$ 169,00 Aqui tem um outro modelo Esse é de dois andares, gente, ó Tem duas divisórias, ó Ele é como se fosse uma airfryer, né Esse está R$ 229,00 E esse primeiro que eu mostrei, gente, ó Olha só que interessante Ele dá de assar o frango, ó Apendurado ali, ó Tipo se fosse uma assadeira de frango aí Um frango de padaria dá de fazer, ó Interessante Tem assim também, ó Forninho, ó Esses do mostruário aqui, gente, ó Geralmente eles não têm o motor de atrás, tá Eles ficam tudo colados aí, as coisas, ó Aí, ó Pessoal, e tem assim, forno também, ó Pelo tamanho da caixa dá de ver aí o tamanho, ó Um palmo e meio, mais ou menos, de Pro fundo A frente dele, mais ou menos, um palmo e meio também Forninho menor, ó Está aí o meu desenho Esse aqui é baratinho, gente, olha aí R$ 19,87 Pra fazer pizza de 4 polegadas, ó De 9 polegadas Para fazer pizza Cabe uma pizza aí no tamanho normal, gente, dentro Aqui é a seção mini, gente, ó Ó, pra fazer sanduíchezinho A sanduicheira Faz um sanduíche só R$ 8,98 Quem gosta de waffle aí Os Estados Unidos aqui, eles consomem muito R$ 13,00, ó Mini fritadeira, gente, ó Fritadeira elétrica, ó Mini Por R$ 13,00 Pra quem mora sozinho, ó Uma porçãozinha pequena, né Quem come pouquinho Ó Fogãozinho com frigideira Pra fritar um ovinho, um negocinho, né R$ 12,00, ó Ó, pra botar uma panela R$ 8,98 Pra cozinhar ovos, gente, ó Cozinha sete ovos aí por vez, ó R$ 8,98 Pra fazer fundir, gente, ó Pra derreter o chocolate aí, o queijo, né R$ 8,98 aí, ó Micro-ondas, gente, ó Micro-ondas aqui, ó Esse é o maior, né Toshiba R$ 179 Tem esse aqui por R$ 169 R$ 169 da LG R$ 149 aqui da Panasonic São os tamanhos grandes também, né Aí, ó Bem espaçoso E tem esse aqui pequenininho, bonitinho, gente Olha a cor dele Esse é o micro-ondas também, tá, gente Ó, micro-ondas Ele não é forno O botão dele é tipo de Tipo de forno, mas ele é um micro-ondas, tá? Ele é o menorzinho, ó Mas olha o preço dele, gente R$ 69 Que bonitinho ele Vai ter assim também, ó R$ 120 esse aqui Tem micro-ondas assim, ó Por R$ 80 Já é tamanho normal Tem assim por R$ 70 Se querer um micro-ondas pequenininho Tem esse aqui R$ 49, ó R$ 49, ó Esquentar uma marmita, alguma coisa Ó, aqui tem um forno elétrico, ó Tá no meio do mercado R$ 49, aí, ó Esse está na promoção Aqui do lado de cá, já Aqui do lado de cá nós vamos ter uma batedeira, gente Essa é completa, ó Essa é completinha, aí, ó Tá na promoção aí R$ 59, ó Vamos ver o que mais está de promoção aqui no meio Isso aqui é de fazer sorvete, gente Isso aqui é pra fazer sorvete R$ 169, eu nem sabia que existia isso Pessoal, aqui nos Estados Unidos É muito ar-condicionado Mas também vende ventilador, gente É bastante usado o ventilador também Ó, pessoal Esse aqui é grandão, gente Bem grandão mesmo Esse aqui, ele está por R$ 40,43 Esse aqui faz bastante vento, gente Esse aqui eu já vi um desse aqui, ó Esse está por R$ 62,00 Aí, esse menorzinho aqui também Eles são turbo, esses ventiladores aqui Eles são pequenos, mas Eles soltam bastante vento Por R$ 29,00 Aí tem assim, ventilador normal, gente Ele é um tamanho normal Por R$ 17,47 Tem assim por R$ 16,00 Aquele menorzinho ali por R$ 15,00 Pessoal, aqui é um ar-condicionado Um ar-condicionado de 5.000 BTUs R$ 169,00 Pessoal, hoje aí então O preço das televisão R$ 65,00 Ó, uma TCL Está aqui, ó TCL 65 polegadas 4K 338 Aqui tem De 65, 70 e 75 Então vamos ver aqui Qual é o preço de uma Qual é o preço de outra Ó, essa é de 70 R$ 398 R$ 75,00 R$ 448 E essa aqui Vai ser a De 65 R$ 298 Essa aqui, ó Enorme, gente Pessoal, acho que deu de ver Mais ou menos o preço ali Eu vou essa semana Na Best Buy Fazer um vídeo lá Para vocês também Os eletrônicos Lá é uma loja só de eletrônicos, gente Então assim Para vocês terem uma noção Da diferença do preço aqui Do Walmart Para Best Buy Então essa semana Eu vou no Na Best Buy Lá para vocês Pessoal, estou em casa já, então Acabei de chegar do Walmart aí Estou aqui edito Vou editar esse vídeo Para vocês agora, na verdade E fazer um almoço E quem sabe Mais tarde Eu vou fazer um delivery aí Estou esperando aqui uma Faltou um papel, gente Lá no aluguel da casa Me mandaram um e-mail Aqui pedindo Estou a semana inteira Nisso aí, gente Papel e mais papel Aí me mandaram aqui Pedindo mais um outro Um outro papel Eu acho que eu vou ter que ir lá levar Nessa cidade Que eu vou me mudar para cá Que é na redondeza de Dallas Semana que vem Vocês vão saber o local E Já temperei aqui um franguinho Faz tempo que eu não como um frango Muito obrigado a todos, pessoal Lembrando Nesse vídeo, gente Essas conversões Que eu botei aí em cima Foram utilizados O dólar a 5,60 Eu fiz uma média de preço dele Dos últimos dias Então eu fiz o dólar a 5,60 E uma outra coisa É claro que não se pode converter, gente Eu converto Porque assim o pessoal pede Que está no Brasil Quer ter uma noção Se vier para cá Passear com reais no bolso Quantos que custam Um eletrônico Alguma coisa Então eu coloco essa conversão Para isso Mas é assim Para quem está trabalhando aqui, gente A gente compra em dólar Não existe real Então assim A gente vai comprar uma televisão A televisão não custa 2 mil A televisão custa 200, 300 Então assim Com um dia de serviço A gente compra uma televisão dessa Então é o que vale ver É isso aí É o por horas de serviço, gente Entendeu? Mas muito obrigado a todos aí E fiquem com Deus